Filho Nas madrugadas me busca, sem portar com o sono Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as lutas que estás passando Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim Por certo Deus que eu sirvo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Sai daqui quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia meu filho eu estava ao teu lado Te carreguei em meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se quando do mundo com amor te tirei Antes de você me amar eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci E entre os milhões que chamei a você escolhi Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Sai daqui quando chorou Sai daqui quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Sai daqui quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer